Dentro da companhia, dentro! 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 Olá amigo que me assiste! E aí, tudo beleza? Eu sou o Flippelial e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. É o seguinte, o vídeo de hoje tá sensacional, novamente na chácara do meu amigo Birubiru. E hoje eu tô com uma pessoa mais do que especial aí pro nosso canal. Só os inscritos antigos vai conhecer. Ele! Famosinho Caicá! E aí meu parceiro, você tá bom? Todo mundo aí com saudade de mim. Ô, mas que convencido! Então já deixa o like, se inscreva aí embaixo se você não é inscrito e vem comigo pro vídeo. Falou! Então meus amigos, hoje eu tô aí na chácara do Birubiru, como já falei. E hoje nós vamos fazer um vídeo totalmente diferente, mas que foi divulgado lá no meu Instagram. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, esse Instagram que tá aparecendo na tela, se você não segue, já vai lá me seguir. Uma enquete se vocês queriam que a gente ensinasse um burro a deitar, beleza? O Birubiru tá domando aquele burrinho dele, o Copenhague, que já teve o nome aí de quase nada, que já derrubou o nego demais. E o Birubiru agora tá ensinando ele a deitar. E eu vou tá mostrando como ele deita o burro. E tá tentando ensinar vocês como deitar seu burro, beleza? Então, agora o vídeo tá começando. Você quer ficar bonito aqui na filmagem? Você quer ficar bonito na filmagem? Rapaz, fala aí o que que tá. Hein? Você já viu algum burro deitando? Não, não. Sou inexperiente nesse ramo aí. Ah, para, moço. Nascavalgada que você foi, você já viu o burro deitando sim, moço? Já, mas só que agora com o meu parceiro Birubiru aí o negócio é diferente. Vocês vão ver. O homem é diferente no negócio. Então acredita que tem gente que nunca viu um burro deitando? Rapaz, eu acredito, ó. Pois é, cara, tem. E hoje nós vamos tá mostrando aí como que se ensina, né? O bichão deitar. E vai ser sensacional. Vou mostrar o Birubiru ali já pegando o burrão. E vamos lá. Olha aí, galera. Ele, o Birubiru. E aí, meu parceiro? Opa. Rapaz, agora você arrumou um lugar bom pra formar burra, hein? Quero renoformar aqui, velho. Isso é dinheiro a zona, pessoal. Bota o burrão de costas aí e não roda, não. Tá aí o Birubiru, o burrão Copenhague. É isso aí que já deita? Como é que é? Tá ensinando? Não, ensinando ainda, né? Ó. Começa a mexer nele aqui pra rir. Bota ele pra deitar pra não rir nas carvalgadas aí. Aí, bonito, rapaz. Vamos ver o Quasnada, velho. Esse Quasnada já derrubou gente muitas vezes nessa areninha aqui, moço. Ó. Burrinho pequeno, galera. Hoje o Victor vai fazer aí. Uma das primeiras vezes. Já foi feito algumas vezes. Já deitou ele algumas vezes. Mas hoje ainda... Ele não tá completamente bom ainda pra deitar. Tá no... Domando ainda. E nós vamos ver aí como que o Quasnada tá reagindo. E aí, parceiro? E depois, no fim desse vídeo aqui, você vai montar nele no pelo nessa arena aqui? Pra ver se ele ainda tá pulando? Pula mais não. Mas a pergunta é se você vai montar. Não é saber se ele pula não. Parece que você é um pião afinado agora. O cara que fobava aí que não caía de nada. Afinei, velho. Acabou, hein? Sem pressão, você. É isso aí, moçada. Vamos ver o bolão deitar. Não tá parida, mano. Galera, uma cena especial aí, ó. Biru, bira, ria no quase nada. É o mesmo Copenhague. O nome que... O burro que mais já teve nome no Brasil. É o seguinte. O Copenhague não tem muito costume de traia. Aí quando aperta ele, ele estando mais raro. Mentindo, biru, biru. Diz que ele rola com traia. Faz de tudo. E hoje tá ria nele com o caicázinho no cabresto. Segurando o cabresto aí. Já nós vamos botar a cabeçada nele. E... Fazer o quê? Botar o burrão pra deitar, rapaz. Vocês que nunca viram um burrão deitar, como você imagina que seja? Vai deixando nos comentários aí, beleza? E já, já o burrão já vai tá deitando aí. Se Deus quiser. E aí, biru, biru. Já riu o burrão? Tá no grau. E agora? Pra começar a deitar aí, qual o passo que você faz? Aí eu marro a mão de lado primeiro, hein? Você marra uma mão, puxa... Marra uma mão, aí puxa ela. Aí quando tá dando muito trabalho, a gente marra a outra. Então, marra um e vai... Dando uma empurradinha nele. Dando uma empurradinha, pra ele pôr força na perna de lá e tá amarrado. Ele vai ter que ir. Como que é? Tu ensina a deitar montado ou é do chão? Eu ensino do chão primeiro. Tipo, pra acostumar com o comando de voz, por causa? É, acostuma com o comando de voz e depois eu passo pra cima dele. Porque já tá deitando com a mão só amarrada, tranquilinho. Entendi. Sem muita esforça aí. Mas tu coloca, tipo, pra rodar ou só chega e vai falando pra deitar? Como que é? Só falando pra deitar, só. Pode botar pra rodar não. Senão depois, quando você for montar de cima, você fica tonto. Ah, entendi. Bacana. Então, já vai começar ou o que você vai fazer antes? Vou dar uma volta nele aqui no redondel primeiro. Então, isso aí. Já controlei. Aí, galera. Começamos a gravar. O Vitor começou até a mentir já. Diz que controla o burro só com uma cordinha no pescoço. Tá aí dando uma voltinha nele primeiro. Vou provar pra tudo que me cria. Pra dar uma esquentadinha no sangue. Agorinha vai começar a deitar o burrão. Sempre é bom meter uma trainha na voltinha aí, ó. Ele dando uma volta no redondel. Essa é uma pinta de ator, rapaz. Ele tá parecendo com aquele atorzão famoso. O Roy. A mulher. A mulher. Ó, esse arama aqui, ó. Só o barrilho que nunca cortou, tá vendo? É, tem um arama ali, pessoal, aqui. O fim dele vai ser aleijar um bicho. Um pião. Um pião. Aí, a pinta do ator. Burrão bonito. Um burrinho do meio. Nem do meio, não. É um burrinho dele. Do pé do pequeno mesmo. Burrinho pequeno. Quase nada do Copenhague. Mas o bichinho é bonitinho, rapaz. Tem um cozinho fino. Não é muito fino, não, mas... Bonito o burrão do homem. Dá pra ir nas cavalgadas, tranquilo. Tem que armar um reloginho desse aqui, lá agora. Ó, galera. Metemos aí as duas coadinhas do burrão. A do lado da outra do lado de cá, pra você ver, ó. Aí. Ó, na mãozinha aí. Agora é só botar o birbirão pra trabalhar. A gente bota até uma plateiazinha aí, ó. Paulinho. Companheiro nosso aí, ó. O Paulão aí. E aí, meu brother? Bom? Beleza, filho? E aí, calma. E aí, olha? E aí, olha? Leva lá na mãozinha. É muito simples esse processo. Pra dar um trabalho pra coisa, ó. Só dá uma empurradinha nele. Pra lá e puxa a corda. E o bicho, quando fizer isso aí a primeira vez, ele vai querer dar uns pulinhos. Então, você tem que dar uma firmada, né, Victor? É. E o... De preferência, que traga o cabresto aqui junto com você. O burrinho dele é porque ele já tá um pouco acostumado. Esse aqui tá quieto que já... Que você leva... Aí você leva o cabrestinho ali junto com ele. E agora vai falando com o bicho aí. Vamos ver o que o Vizão vai fazer aí. E aí, ele quer o entendido do assunto. Vai puxar logo as duas, né? Deito, Copenhague. Deito, Copenhague. Deito, Copenhague. Deito, Copenhague. Olha aí. E no dia que eu vim aqui, pessoal... Uma mão ronda. No dia que eu vim aqui, o Copenhague não tava desse jeito aí não, não foi, Victor? Tava... Não tava mais difícil, hein? Brincadeira, tava mais difícil pra deitar. É porque... Depois que deitar, você desarmar a mão lá, ó. Dá uma folgada pro bicho. É, porque não. E aí, você vai levando o trem com dedicação. Na primeira vez, não vai ser fácil desse jeito aí não. Igual eu falei pra vocês, o Vitor já tinha deitado o bichão mal algumas vezes. Aí, você vai levando o trem com dedicação, que dá certo, rapaz. É muito simples fazer isso aí. E o bicho vai acostumando com o seu comando de voz e vai passando a deitar. Aí, galera. O homem tá querendo pegar aqui do burro dele. Não incesta não, Victor. O burro. Pô, ele é maluco. Mas... O burro tá bom pra deitar, tá não, meu parceiro? Tá bom, homem. Em vista do que ele tava se dovidando. Melhorou bastante aí, ó. Agora ele tá fazendo esse processo do chão. Depois vai começar a fazer montado. É igual o que ele falou. Cada um tem seu jeito de mexer. Inclusive, eu mesmo, quando fui fazer isso algumas vezes, eu já fiz foi deitando de cima. Igual o Vitor já tá deitando do chão primeiro. Diz que acostuma com o comando de voz. Depois fica melhor pra deitar de cima. Vamos ver ele deitando mais uma vez. Olha lá. Deito, campeago. Deito. 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 E apoiou. Sabe o que é pra fazer, pessoal? Deito. Tá melhor. Tem que ensinar ele a arrumar essa mão. Deito. Será que aí deixa eu encostar nele? Copinhag. Aí, rapaz. Copinhagão tá show, moço. E é bom também a gente trabalhar um pouco com esse tempo folgado. Deita. Olha, levantou. Deita aí, deita. Copinhag, deita, copinhag. Deita. Copinhag, deita. Uma mão. Deita. Aí, galera. Tá bom mesmo. É bom. Aí, pessoal. Isso aí. O bicho tentou levantar. Você já castiga de imediato. O que é isso? Começou a tentar levantar. Você já bota pra deitar novamente. Igual faz com boi. Ensinou vocês fazendo aí com Zé Pretinha. É a mesma coisa. Olha a pinta de artista desse garoto aí. Famosa. Deita. Deita. Uma mãozinha. Deita. Rapaz, mãe. Agora já tá show já. Tá começando a deitar bacaninha. E aí, depois, pra deitar sem essa cordinha, como tu faz? Só no comando de voz mesmo? Eu tiro a corda de cá. Quando ele costumar deitar só com o outro, tira de cá e vem com a espora aqui na paleta dele, comando de voz. Quando ele já prendeu do chão do comando de voz, quando você não tá em cima dele, você manda ele deitar, ele já sabe o que é pra fazer. Tá fácil, galera. Não é muito difícil, não. Mas primeiro, pessoal, você não vai começar mexendo no seu burro aí e tá com uma semana mexendo com o seu burro, já vai ensinar a deitar, não. Tem que ensinar o seu burro na rédea, acostumar ele em contato, já saber trabalhar. E depois que você vai começar a ensinar o bicho a deitar. Porque o bicho não deixa nem você chegar perto e já amarrar uma corda na mão dele e ensinar a deitar, não. A mentalidade dele não dá quando aprender tudo. É, tem que dar um tempozinho pra tudo. Tem um passo, a doma é uma escada. Um passo de cada vez. Beleza? Um degrau de cada vez. Olha aí. O homizão já vai. Ah, você já vai fazer aquele negócio que você tava mentindo? Eu falei que eu ia provar pra tu. Tu disse que eu tava mentindo. Bom, tava com uma mentira feita, disse que controla o burro só com uma corda no pescoço. Vamos ver aí. Agora eu posso tocar, no caso. Vou provar pra tu. Não gosta de me chamar, tirou-se na cara assim, não. Não, mas é o cara que chama por trás, rapaz, viu? Por favor, parte da arena, que você tá tapando o desenvolvimento pro burro. Ixi, a cordinha tá arrastando o burro que gostou, não. Tá mancando por causa disso. Dão, mado, o prego. Olha, pessoal. Ali é aquele lá que tá acostumado a dar me naquele canto pro burro dele lá. Por isso que o burro foi pra lá. Os caras me chamam muito de mentiroso na minha cara, não. Olha, parou aí, Alta, né? Não, mas também as cordas na mão. As cordas na mão pisando em cima, rapaz. Não, galera. Mas é verdade mesmo. Não pode tirar o mérito do homem, não. O burrão tá andando aí pra todo lado, né? É porque tem pé e a gente toca e o bicho anda mesmo. Então, não tá errado, não. Mas é isso aí. Tá show, parceiro, o burrão. Show, show mesmo. Rapaz, eu lembro até hoje... Olha, galera. Vai montar no burro agora, se tá deitado de cima. Vou botar o canarinho pra deitar e montar de cima. Ele bateu, deu uma queda. Não, eu acho que é bom. Se fazer, a visualização aumenta. Pode achar. Ele, maluco, acorde e zála toda a mão. Vai, mas é só um. Vai puxar as duas, né? Se tu quiser, eu vou do teu lado aí e força. Deite, compiagre. Deite, compiagre. Deite, compiagre. A galera vai ver como vai agir. Deite, compiagre. Deite, compiagre. Deite, compiagre. Deite. Deite. Não vai deitar. Vai, moço. Força mais um pouco. Deite, compiagre. Deite. Deite, compiagre. Deite. Deite, compiagre. Deite, compiagre. Deite, compiagre. Deite. Ó, vem aqui, Guizinho. Deite, compiagre. Vou fazer o que ele faz, pessoal. Ele montar lá, mesmo ele batendo de mão, e eu vou do lado do burro e vou tentar estar empurrando ele, igual ele faz, enquanto tá deitando normal. Filma aí, meu parceiro. É o seguinte, galera. Igual ele faz, nós vamos estar tentando agora, forçando o burrinho aqui pro lado de lá, e ele vai continuar batendo aí, que é pra gente ir aprendendo. Agora tem que animar. Deite, compiagre. Deite, compiagre. Deite, compiagre. Deite. Deite, compiagre. 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 deite Kopeag, deite deite Kopeag, deite e nas outras vezes ele vai melhorando igual hoje já deitou só com uma mão do chão, vai fazer o mesmo processo e vai melhorando colocar aqui a corda na outra mãozinha dele é a primeira vez deitando pessoal, hoje ele deitou até bem na outra vez que eu tinha vindo aqui ele não tinha deitado tão bem assim bora ver o copinhaguzão bora ele deita ou deita pode ser no meu deita copinhaguzão deita copinhaguzão deita copinhaguzão deita copinhaguzão deita copinhaguzão obrigado agora aí galera, dá uma arrancada porque o bicho vai faltar as duas mãos e acaba até topar no chão agora você dá um alívio e sempre carinho mostrar para o bicho que ele vai quando ele fizer o que você pede vai ser recompensado ele está aí com medo porque é a primeira vez fazendo isso não é algo que ele está acostumado mas vocês podem ver que fazendo isso aí duas, três vezes já vai ter uma melhoria muito grande e aí domador agora o que você vai fazer faltar o burro hoje já foi o passinho dele não vai forçar muito fez o que você pediu dá um alívio né é pode forçar muito não porque ele fez o que eu pedi né se forçar ele forçar ele fisicamente depois você vai pedir ele não vai querer fazer né porque está forçando demais né devagarzinho que o bicho fizer o que você pediu o pessoal dá uma folga dele então galera vocês viu não é muito complicado é repetir é questão de trabalhar da forma correta fez, alivia entendeu não é complicado não é algo que tem algum segredinho mas você trabalhando você vai aperfeiçoando e compensa é é muito bacana e tem que tomar isso quando você amar as duas mãos você tem que tomar bastante cuidado que vocês viu que o burro arrancou porque ele não tinha apoio ali até topar no chão sabe e acontece muito de cair pra frente que era o que o Biru Biru estava contando que aconteceu com ele já algumas vezes quando ele foi amassar outro animal então meus amigos esse foi mais um vídeo me segue aqui no instagram está aparecendo na tela arroba destramentebizes deixa o like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e é o seguinte lá no instagram eu estou chegando nos 10 mil inscritos ou nos 10 mil seguidores e está vindo uma novidade bacana aí pra vocês então já vai lá me seguir seguidores novatos vai ganhar uns negócios bacanas falou tamo junto até o próximo vídeo tchau 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 tchau